E voltamos com mais gameplay de Chained Eccles Vamos continuar exatamente de onde a gente parou Eu acho que a gente parou exatamente aqui, né? Matamos um chefão aqui, o Shaved Head Cabeça careca, né? Raspada E acho que a gente tem que entrar aqui, galera, vambora Descobrir o que acontece finalmente com as mentes de Glenn e Lenny E seus antepassados Quem estiver chegando no vídeo aí, mete aquele like, comenta E é isso Tábuas de pedra? Que língua é essa que tá escrita aqui? Consegue lê-las, Lenny? É um código da ordem de Leonard Eu posso ler, mas eu não me lembro de ter aprendido essas letras É provavelmente o conhecimento do seu eco Ah, então essa é a verdadeira história Bom, não é da minha conta, mas depois de viajar por tanto... Por tão longe, eu fiquei um pouquinho curiosa O que que ela diz Há muito tempo atrás, um mal vagava pela terra Destruía a terra, né? De onde ele veio e o que ele era, ninguém sabia Alguns dizem que ele saiu do mal do coração dos homens O mundo foi pego em chamas E um grupo liderados por um herói chamado Leonard Tentou salvá-lo Mas cada tentativa falhava O Arauto era invencível No entanto, eles encontraram uma maneira de baní-lo Junto dos seus seguidores Estavam Ovain Uma raça de Seres inimaginavelmente poderosos Que tinham potencial mágico Eles desenvolveram o feitiço Com o qual eles podiam aprisionar o Arauto O selo No entanto, não duraria para sempre Para guardar o selo E proteger o mundo O... O Vaimoveu Para outra dimensão Aonde ele ganharia imortalidade Caramba O resto dos seguidores Em volta de Leonard Pegaram a tarefa de encontrar uma arma Contra o Arauto Eles sabiam que esta era uma missão Que levaria milhares de anos No entanto Era o dever deles Ter certeza de que A missão E o conhecimento sobre o Arauto Nunca seria perdido Eles criaram organizações Estabeleceram uma religião Construíram santuários em Eldreia E eles ainda Encontraram uma maneira De mandar a alma De uma pessoa em segurança Pelo Maelstrom Ileza Ah Isso explica os As reencarnações Né Ah Calma Lennie Seu eco está respondendo A toda essa informação Eu estou bem Obrigada Por que eles Iriam por todo esse trabalho Fariam todo esse trabalho As pessoas tendem a esquecer Organizações se dissolvem Reinos caem Tradições mudam Conforme o tempo Muito conhecimento é perdido É por isso que Nós da ordem de Leonard Tentamos espalhar toda a informação Para o máximo de pessoas possíveis Nós ainda Nós ainda Nós ainda colocamos Na fé das pessoas Que fundaram a igreja Tá brincando comigo? A igreja foi fundada Pelos heróis de Leonard Caramba Este mal O arauto É o centro da fé deles E a igreja Está esperando pacientemente Pelo seu Messias A mãe sagrada A donzela de Leonard Em outras palavras Lennie Se tudo isso For verdade E minha alma Foi transportada De propósito O que eu tenho que fazer? Como está escrito Nas tábuas de pedra Precisamos encontrar Uma arma Que possa destruir O arauto E selar Já que seu selo Foi quebrado Assim que seu selo For quebrado Uma arma poderosa O suficiente Para matar Tal ser Quer dizer O grande Grimório Rapaz O Grimório O que está acontecendo Aqui? Isso não parece Legal Puro miasma Cuidado Cress Cress é o cachorrinho Dela né Ô louco Que lugar é esse? Aonde estamos? Bem-vinda Donzela da Ordem Muito tempo Se passou Desde que O último Do seu povo Prestou respeitos A nós E pediu Por nossa ajuda Quem são vocês? Bom Criança Seu eco Parece Não estar Completamente Despertado Então Deixe Deixe-me Nos apresentar Somos os Vain Salvadores deste mundo Conquistadores do Arauto Vocês são O povo Que selou Arauto Selando ele Selan Selamos ele Fizemos E se tivéssemos Poder Para matá-lo Teríamos Feito Também No entanto Milhares De anos Atrás Nenhuma Arma Existente Poderia Feri-lo Desde então Temos esperado Aqui Observando É Olhando Por Eldré Até uma Arma Ser encontrada Uma Arma Como esta Pedra Talvez O Grimório Que foi Roubado De nós Hum Então Você está Em posse Dele agora Que virada Do destino Mas você pode Ficar com ele Donzela Porque ele não Tem utilidade Para nós Caramba O Grimório Não mata Esse bicho Podemos usá-lo Para derrotar O Arauto Com esse Brinquedo Não Esta pedra Oh louco O que é Esta essência Esse Eu sinto Cheiro de Maluco Ele está Perto Esse Cheiro Vocês Estão Sentindo Esse Cheiro Ih Mano O Glenn Tem algo A ver Com esse Cheiro Esse Cheiro Está Grudado Em você Em mim É você Ladrão Você Roubou A pedra Você Ousa Nos insultar Como Ousa What the What the Fuck Essa é a verdadeira Forma deles Cabe a você Decidir Usar a pedra Ou não Quem usa a pedra Ou não Quer dizer Cabe a nós Decidir Quem usa a pedra Ou não Os Vain São juízes E executores Os Vain Não se esquecem Eles não perdoam Destrua o garoto Destrua Tadinho Do Glenn Estamos De volta O que Está acontecendo Aqui Alguém Cortou Nosso link Com os Vain Vain Não É uma Hora Diferente Você Sente O ódio Deles Quem está Falando É um som Diferente Do som Dos Vain O povo Que Antes Ajudou Sua ordem E baniu O mal Senta Em um Trono Imortal O poder Deles Se Foi Para a Cabeça Deles Porque 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 Eles se Preocupam Com o Grande Grimório Quando Eles Têm Armas De Destruição E Massa Em Sua Possessão Eles Só Se Preocupam Com O ego Deles Hum Quem É Você Siga O caminho E Ache A Verdade Estou Esperando Você A Frente Caramba Então Os Vines Estão Loucos Eles Têm Armas De Destruição Em Massa Mais Poderosas Do Que O Grimório Mas Eles Querem Nos Usar Para Alguma Coisa Tem Que Lá Para Cima Espera Vamos Voltar Aqui Rapidão Eu Quero Ver O Que Tem Aqui Em Cima Ah Olha Só Eu Poderia Ter Voltado Lá Para O Começo Por Ali Mas Tem Que Resolver Esses Puzzles Aqui Vamos Lá Galera Caramba Esse Jogo Tá Insano Galera Olha o Mercador Ele Fica Nos Lugares Bem Estranhos Vamos Vender Todo Esse Loot Aqui Teal Golden Brigandini Parade Armor Thief's Glove Luva De Ladrão Garras Olha Mais Itens Vamos Vamos Ver Um Negócio Aqui Vamos Dar Aquela Melhorada Nos Itens Aqui Pronto Melhoramos Os itens Aqui Dos Personagens Vamos Explorar Esse Lugar Aqui Agora Vambora Antes Pera Ative Isso Aqui Pronto Vambora Dá Pra Pular De Um Telhado Pro Outro Amarelo Desativou Alguma Coisa Aqui Embaixo Cara Que loucura Que loucura Esses Vain Então Meio Que Toda Tudo Quer Nos Destruir A igreja Quer Nos Destruir Tudo Quer Destruir O Personagem Ué Não Abriu Aqui Ah Tem Que Descer Por Aqui A Gente Não Tá Salvo De Ninguém Ih Robozada Vamos Lá Ultramove Nossa Tomei um Porradão Já Para De Bater No Victor Chamar Atenção Dos Bichos Estão Fracos Contra Água Cara Eu Deveria Trocar Para Lene E Bater Neles Vamos Dar Escudo Em Área Aqui Vamos Usar Berserk Com Batrás Para A gente Poder Dar Um Danão Em Área Acho Que Não Tem Muito O Fazer Aqui Né Bater No Grandão Aqui Que É A Prioridade No Momento Pufar O Dano Dos Parceiros Do Crime Vamos Lá Vamos Atrair Mais Atenção Deles Esse Personagem Não Morre Ele Tanca Muito Nossa 600 O Batrás É Muito Forte Quando A gente Buffa Buffa Dano Nele Caramba Matou A Codorna Revive A Codorna Coitada Nossa Matou De novo Tá De palhaçada Jogo Ah Jogo Vamos Lá Angel Wings Toma Maluco Vão Matar Todo Mundo Esses Robôs Olha Isso Cara Que Roubado Cara Meu Deus Do Céu Caramba Cara Que Robôsado Insana Galera Esse Cara Esse Codorna Ele Não É Bom Sinceramente Deixa eu tirar ele do grupo Ele não é bom Cara Na moral O Rob É muito melhor do que o Codorna Sinceramente Depois eu uso o Codorna Eu vou grindar com ele Eu vou deixar ele mais forte Mas até lá eu não vou usar ele não Sinceramente Ele precisa usar coisas Precisa Usar defesa Pra depois começar a agir Demora Um amarelo saiu aqui O azul saiu aqui Agora o vermelho Tá em algum lugar Ok Pera aí Como é que eu faço Pra desativar Esse aqui Olha Descobri a entrada daqui Tá Pera aí Acho que eu já sei Como é que é Já Agora tem que desativar O azul e o amarelo Olha isso Cara Vamos ver aqui Pera aí É O amarelo tá aqui Vamos lá Acho que tá certo Acho que Acho que agora Que a gente desativa O azul ali em cima A gente consegue passar ali Pronto Aê Puzzle Puzzle No problem Rune blade Sem problemas Puzzle Ah A gente tira de letra A gente tira de letra Esses puzzles aqui Acho que Acho que Acho que não tem nem mais O que fazer aqui Vamos embora Aqui era só Aqui era só Aqui era só pra catar um puzzle Ah não Tem alguma coisa aqui Oh O que é O que é esta visão O mundo inteiro Tá pegando fogo Esse é o trabalho Do arauto Ahn Na verdade Isso aconteceu Há um milênio Atrás Enquanto esse fogo Destruía metade Do mundo O arauto Já estava Dormindo em sua Sela O que você vê Aqui É o resultado Da sede De poder Dos Vain Mas eles Eram nossos aliados Eles baniram O arauto Caramba Caramba Mano É pra baixo Ou por cima Acho que ali em cima Tem alguma coisa Que eu não vi ainda Deixa eu ver É Não tinha entrado Ah um baú Pera Não precisa atravessar Por aqui A gente já Já abriu caminho Pro outro lado Provavelmente Já deve estar aberto Ah não Falta abrir O amarelo Aqui Cara Vamos lá Vamos abrir Aqui Pra gente Poder atravessar Pensei que a gente Fosse Passar De uma vez Azul Amarelo Porra Agora o azul Ficou Ê jogo Troll Vamos lá Tira o azul GG Vambora Agora é só ir Pro outro lado É Eu fiz tudo O que tinha que fazer Aqui Para que seja Desse lado Agora Tem um passarinho Ali embaixo Pra conversar Nossa senhora Beleza Vamos lá Veneno Eu acho que o codorna É pra gente usar No lugar do Glenn Agora que eu parei Pra pensar Meu Deus O Victor Vai morrer Esses bichos Atacam Antes do grupo Eu não vou poder Usar Mazuca Eu vou ter Que curar Vamos lá Pandemic Meu Vai matar o Victor Matou o Victor Caramba Que nojento Cara Esses robôs Eles atacam Antes do Do personagem Que merda Vamos lá Rise Eu acho que eles vão Matar o Victor De novo Matou Vamos bater Neles com água Vamos lá Batrás Porradão Maluco É muito dano Vamos lá Cura todo mundo Mazuca Aqua Pronto Tá morto Um morreu Olha que insano Galera Vamos lá Morreu ninguém Mas a gente reduziu A barrinha De overdrive Meu Mataram a menina Que isso Cara Eles são muito Fortes Cara Não tem o que fazer Aqui Vamos buffar Escudo de novo Cara Matou a Lene Esses inimigos Aqui são a definição De Olha lá Matou o outro Cara Maluco Morre Cara Matou meu grupo Inteiro Cara Esses inimigos Aqui são tipo A definição De insanidade Do Far Cry Que não é possível Deixa eu trocar Aqui as skills Da Lene Ela tá sem Aqua Ela tá sem Cadê? Aqua Jump Water Jump E ela tá sem Water Water Trust Que é aquela Aquela porradona Ela não tem Water Trust Ela não tem Olha que merda Caramba Ela não tem Vou colocar Water Coat Que a gente Buffa água Nos aliados Pronto Agora a Lene Agora a Lene Pode servir de suporte Ao mesmo tempo Que ela pode Causar dano Nos inimigos De 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 máquina Caramba Que droga Que droga O que eu falo Com esse passarinho Aqui em cima Opa Você achou um pássaro E aí E aí Eu achei um pássaro Olha só Ué Ué Eu entrego esse pássaro Pra que ele Pra que ele roubou ali Meus pássaros Desapareceram Espero que eles estejam bem Você pode olhar eles Pra mim Tem três deles Ah Tá Eu já achei um Esse robô Tá com defeito Aqui Ele disse que Ele disse que Algumas unidades Deram defeito E vazaram Tá Tem um passarinho Ali embaixo Beleza A gente vai ter que pegar Uns passarinhos Aqui né Outro passarinho Falta mais um Com três passarinhos No total Eita mano Atravessamos aqui Ó Não é pra cá Como que eu Opa É pra cá É Atravessei Aê Pegamos o terceiro Passarinho Agora é só entregar Pro robô Tá aqui seu passarinho Caro robô Então eles estão aqui Obrigado Eu vou cuidar deles agora Ah Como é que eu faço Pra entrar Como é que eu faço Pra entrar Aqui dentro Dessa estrutura Aqui Ele ia inspecionar O robô Número 65 Mas ele não apareceu Vamos ver se a gente Acha esse robô Pra ele Eita porra Combate Ferrou Vamos trocar Pra Lene Beleza Agora todo Todo dano físico Nosso vai dar Dano de água E a gente já Tá morrendo Olha que interessante Vamos lá Vamos usar O robôzão Neles Nossa É Já tá dando Um dano bônus Ó Nos inimigos O dano de água Da Lene Não sei se eu uso Vamos usar Metal Axe Não dá tanto dano Não O inimigo Que eu tenho O bicho Que eu tenho Que resgatar Tá do outro lado Ali Provavelmente Nossa Vai matar A Lene Mesmo Cara Tadinha Vou continuar Batendo Nossa Vai matar A Lene Cara Não Não matou Ninguém Cara Que sorte Pensei que ele fosse Matar A Lene Esse bicho Aí Water Jump Nossa Matou Todo mundo Caramba A Lene É muito poderosa Mano Ainda bem Que eu peguei Essa habilidade Ah lá Ele tá aqui Eu fui resgatado Muito obrigado Eu tenho Um Um encontro Importante Ok Os robôs Vão se encontrar Agora ali E a gente vai Poder continuar Nossa Jornada Nossa Jornada Vamos lá Vamos falar Vamos falar Com o robô E ver no que Que deu O resgate Do robô Olha São os dois Aqui Eu ouvi Que você ajudou Unidade 65 A chegar aqui Muito obrigado Obrigado Cara De nada O mar de chamas De novo Os Vain De fato Foram nossos aliados Mas quando Os Os Vain Que absorveram Pra si Os 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 Vain Que absorveram Poder pra si Recuaram Para outra dimensão E ganharam Imortalidade O poder deles Foi pra cabeça Deles Subiu a cabeça Assim como Os heróis De Leonar Eles queriam Encontrar uma arma Que pudesse Derrotar o Arauto Mas agora Eles só Pensavam Em Como eles Poderiam Manter O seu Estatus De deuses Eles temiam Que os humanos Pudessem Se tornar Muito Poderosos Ah É tipo O estado Brasileiro Né Com a história Do Brasil Hum Bem É bem Uma atmosfera Apocalíptica Não é Todas as imagens Que você vê Aqui Até agora São de outros Eventos Centenas de anos A par A separados Para os humanos Não se tornarem Muito poderosos Os vai em Criar uma arma E com essa arma Eles Lideraram o mundo A beira do apocalipse Várias e várias Vezes Mas na sua arrogância Eles nunca usaram A arma Em si mesmos Eles mesmos Eles mesmos Nunca usaram As armas Caramba Então eles manipulavam Pessoas Para usar as armas Então Eles deixaram As armas Com os humanos Que Se aniquilavam Em Sempre Em um século De novo E de novo E de novo É mano Eles criaram as armas Para os humanos Ficarem se destruindo Caralho Esta arma Esta arma Foi o grande Grimório Mas desta vez Eles não deram A arma De 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 bom grado Um homem O que vocês Chamam de Guain Roubou Guain roubou O grande Grimório Desses deuses Tá falando Sério Caramba Mano Pera Eu ativei O negócio Ali Do outro Lado Agora Eu fiquei Em dúvida Vamos voltar Aqui rapidão E ver se a gente Ativou O negócio Aqui Desse lado Aqui Ativou Eu fiquei Em dúvida Depois da Cinemática Caramba Mano O que será Que dessa vez Eles não deram Grimório Para a humanidade Se aniquilar Qual será Que era O plano Deles O que será Que o Guain Descobriu Que Com um passo A frente Vou comprar Uns Pera aí Eu preciso Comprar Umas paradas Aqui Ah tem Umas armas Aqui Pera aí Deixa eu Comprar Umas armas Aqui Gunspear Compro Uma katana Compra 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 Essa luva Aqui Não sei qual Personagem Vai usar Mas compra Vamos lá Eu vou ter Que bufar As armas Dos personagens Depois Galera A gente ainda Não saiu Daqui Então Eu não tive A oportunidade De usar A bigorna Para buffar As armas Dos personagens Vamos lá Opa Mais um puzzle Ok Bolinha Tem que chegar Aqui A gente Já sabe Deixa eu Pensar Vou pensar Se isso Aqui For Para 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 Ele Passa Direto Ok Aqui Passa Direto Vamos lá Cara Esse puzzle É difícil É difícil Né Eu acho que dá Para fazer isso Aqui Agora Vamos lá Vem para cá Sobe Aqui Vem para cá Vem para cá Vem para cá Ah Não parou Onde eu queria Droga Ah Não aconteceu O que eu queria Ah Aqui dava Para vir para cá Aqui dava Para ter Fechado Uma Espera aí Vamos lá Como a gente Vai fazer isso Para cá Para cá Para cá Rapaz Putz Deu merda Pera Deu merda Ou não Vamos ver Aqui Deu merda Deixa eu ver Uma parada Vem para cá Vem para cá Vem para cá Para cá Não Que droga Cara Vamos lá Puzzle Um novo Puzzle Talvez seja Para cá Para cima Hum 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 Galera Hum 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 Ha 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 GG mano Caramba Hein O que que um almoço Bem feito Não faz a gente Pensar direitinho Hein Vambora Ah comentem aí No vídeo aí Que que vocês almoçaram Fiquei curioso Sempre que eu almoço Eu como Sempre que eu como direitinho Eu Eu me concentro melhor Nas coisas Nossa Quanto tesouro Que isso Cara Quanto tesouro Chave da igreja Church key Nossa senhora Plot armor É uma armadura leve Javelin Caramba Cadê a sky armor Hum Eu era pra Aqui Great sword Pronto Caramba Eu catei muita coisa boa Pra onde é que eu vou Era pra cá mesmo O que que eu vim catar aqui Só a chave da igreja Oh Aquele maluco que apareceu lá No monastério Então é você Que usa a sky armor negra Do monastério Kindred Celestia Você é a mãe sagrada Na reencarnação Da mais velha Um eco Acorrentado A uma missão Infinita Para encontrar Uma arma Para destruir O Arauto Mas é muito cedo Pra você O Arauto Está dormindo E não E não é Impõe Nenhuma ameaça Os Vain Por outro lado Vão destruir Esse mundo De novo E de novo Para manter O poder Da humanidade Em cheque Os Vain São nossos inimigos E o grande Grimorio é a arma Que eu irei usar Para derrotá-los Para trás Ele está dizendo A verdade Os Vain Não foram vistos Por um Por uma Por milênios Nós não sabemos O que eles estão tramando Acredite em mim Ou não Não importa Por hora Os Vain Serão Quando a hora chegar Os Vain Serão mortos Pelo grande Grimorio E é por isso Que eu estou levando Ele de você Você certamente Não vai Hum Um julgamento Então Qual de nós É digno De empunhar O grande Grimorio E matar os deuses Porradaria Já deu mil e pouco Nossa Consegue sentir o terror Rápido Você precisa curar A pessoa Ou ela vai morrer Caramba Mano Quem ele dá terror Precisa ser curado Senão ele mata Beleza Furou dois Toma Tá Quickly Repair Vamos usar aqui O Gear 2 Pronto Acho que a gente se topou A gente não está mais Com terror Vai tomar um Inact Mas não vai atacar mais Otário Pronto Um turno sem atacar Se fudeu Vou quebrar Tua defesa Luta de Mecha Galera Pufa ataque Envenena Envenena Pra dar dano Ele é fraco Contra água Vou bater nele Vai Vale a pena bater Vamos quebrar Vamos quebrar a ofensiva Vamos deixar ele cheio de debuff Cheio de debuff Toma Filho da mãe Paralisou dois Mano Filho da mãe Vamos silenciar o desgraçado Não quero que você ataque não Seu nojento Você é forte Especialmente você Garoto de cabelo vermelho Se você for capaz De me derrotar Talvez façamos Façamos Umas mudanças De planos Como é que ele fala Tão casualmente Em uma luta Contra quatro de nós Caramba Mano O maluco é bravo Ele está falando Que ele é bravo Ele usou terror De novo Acho que é melhor Não depender do batras Para curar Acho que é melhor A gente tacar Uma cura Aqui Toma Caramba Caramba Mano Maravilhoso Até mesmo Caspar Foi trazido Ao seu limite Caspar Armadura de Seraph Original Impossível Filho da mãe Vai matar a gente Ele Como é que a gente Usa o kit De reparo Aqui Pronto Tirou o terrify Do personagem Caramba Vamos curar Todo mundo Não saiu Droga Vou ter que tirar Do personagem Vamos tirar Do Victor Para ele não morrer Tiramos O batraso Vai morrer Coitado Nossa O Glenn morreu Coitado Cara Vamos reviver O Glenn Coitado Não conseguimos Topar A vida dele Faltou Pouquinho Para topar A vida dele Agora vai Agora não morre Mais Pelo amor De Deus Vamos dar Blind Vamos dar blind No desgraçado Nossa senhora Quase matou A siena Agora é tudo ou nada Vamos bater nele Morreu Morreu Aê Eu não esperava Por isso Você é forte Possivelmente Forte o suficiente Muito bem Então Talvez você seja Melhor Talvez seja Melhor O Grimor Ficar com você Você quer Destruí-lo Tudo bem Mas primeiro Você precisa Usá-lo Pelo bem Maior Mate O Vain Os Vain Que tem a humanidade Feita como refém Por muito tempo Acabe com a tirania Dos deuses Sobre a humanidade E Põe o destino Do mundo Nas mãos Da humanidade Você quer Que nós Matemos os Vain Busque a chave Para a tumba De lei de reina E acabe Com esse ciclo Eterno De destruição Esse é o verdadeiro Uso do Grimor Salve Valande Salve Eldrea O túmulo De lei de reina De novo Nós temos que matar Os deuses Com essa pedra Ele acha Que a gente vai acreditar Nessa história dele Ele não parecia Ser um aliado Nosso Mas de alguma forma Bem nas minhas memórias Você quer Acreditar nele As memórias Estão voltando A mim Eu me lembro De mais e mais Ele pode estar Falando a verdade Tudo bem Glenn Você não parece Muito bem Sou eu? Ou está ficando Tudo quente Quente aqui Glenn Minha cabeça Ih mano O passado dele Agora Ah lá Agora a gente Já vê o passado Do Glenn E por causa disso Construímos santuários Por todo mundo Para isso Nós mandamos Os ecos Das nossas donzelas Pelo Maelstrom Ele ainda está falando Oh Você voltou H03 Eu tinha medo Que eu tinha que Passar amanhã Sem você Sem a sua Amável presença É o cara Que ia casar Com a Lene Da outra vida Ei Timothy Vamos sair daqui Vamos sair daqui De novo Do contrário Esse cara Vai me pedir Para dançar Ou pior Eu não quero ver Isso também Vambora Ah eu me lembrei De algo Lord Van Me desculpe Timothy Obrigada 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 por estar lá por mim Ih mano Pode contar Comigo Lene Sempre O que era isso Lene Timothy Eu não senti Como um sonho normal Parecem memórias Isso era um eco De minha vida passada Pode ter parecido Só um sonho Finalmente você acordou Venha comigo Eu espero que ele tenha Dormido bem Cameron Você está consciente De novo Ah um cientista Vivo 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 e bem Meus níveis de De álcool No sangue Estão subindo E eu estou de bom humor Eu ouvi que tem um grande grimório Para ser destruído Bom O que que é O que que está acontecendo Com a galera O que que está acontecendo Com o humor de vocês Não dá para esperar Mais um pouco Está falando sério Então você acredita Em toda essa Besteira de Shambhala Lene Nós podemos votar Por maioria Pela maior parte Da informação Nós e Lene Somos parte de um grupo Que deseja destruir O Arauto Os Vine Eram nossos camaradas Lá atrás Se vamos destruir Os Vine Então precisa Do Grimório E se precisar De um conselho Adicional É exatamente O que eu faria O que está Dizendo o Faran Você chamou Princesa What the fuck O que Bom Não funcionou Muito bem O Guain Está lá mano Filho da mãe Eu estou ficando velho Mas eu ainda tenho Alguns dias Sobrando Guain Pregando peças Em nós Bem Igualzinho Em Nisa Usando outro rosto Por favor Me perdoem Tenha um pouco De diversão De qualquer forma Como que eu De qualquer forma Eu posso me mostrar Para vocês Não faz mais Diferença Se eu só Quero falar Com o Glenn Você disse Que queria Que nós Destruíssemos Os Vine Usando o Grimório Foi você? Eles são Uma raça De elite Que se Que se Acham deuses Destruindo o mundo A cada século Além do mais Eu quero Eliminá-los Para ser honesto Eu me importo Com a humanidade Como pode dizer isso? Você é de todas as pessoas Que matou milhares De inocentes Com o Grande Grimório É um preço Que temos que pagar Para salvar a humanidade O Grande Grimório Precisa de poder Para ser capaz De matar um Vine Eu tive que Aumentar o poder Dele Para isso Então foi por isso Que ele matou Todo mundo Naquela batalha Do começo Como matamos O Vine Com a pedra? Lenny Você realmente Vai ouvir ele? Se eu me lembro Corretamente Ele ajudou você Várias vezes No passado Isso é verdade Mas Primeiro Você tem que encontrar A tumba De Lady Raina Princesa Amalia Deve ser capaz De levar você As catacumbas Dos ancestrais Dela E Glenn Deve ser capaz De abrir a tumba O túmulo De Lady Raina Está na catacumba Dos meus ancestrais? Um lugar óbvio Para esconder Não é? Pegue a chave Do túmulo E conversaremos De novo Até lá Mantenha Um olho No grande Grimório Por mim Uma chave? Para quê? Ele se foi Por que ele está Envolvido em tudo isso? O que ele tem Feito desde Nisa? Glenn O que você acha De tudo isso? Você é o líder O que devemos Fazer com o Grimório? Ele pode levar Tempo para decidir A Himmels Kaiser Tem alguns problemas Eu preciso de um dia Para colocá-la De volta Em forma Consertar a nave No caso Tudo bem Vamos dormir Outra noite E decidir depois Maluco? Marcas Bem-vindo de volta Como você foi? Como você foi? Eu não pude pegar O Grimório deles Mas eles parecem Mas eles parecem Ser bem capazes De usá-lo Eles mesmos Então a Mãe Sagrada Vai destruir os Vain Pessoalmente Que ironia do destino É ruim Um encontro com ela Infelizmente Talvez você consiga Mas agora eu deveria Siena Viaja com ela Siena? Espere A antiga Inquisitora? A âncora da vida dela Está em sua possessão Localize Siena E me traga A Mãe Sagrada Como você sabe? Você tem suas missões Saia Caramba, mano Muito bem Vou trazer a Princesa Celeste Para você Caraca Isso não é bom O que você acha, Chris? Todos estão Terrivelmente tensos Glenn e Lene Parecem muito cansados Eu queria que tivesse Uma maneira Que eu pudesse ajudá-la A todos Uf Você acha que Nós podemos Fazer algo Por eles? Eu me imagino O que? Uf Eu provavelmente Poderia falar com eles Um pouco Mas você sabe O quão difícil É para mim Fazer isso Não é, Chris? Ainda assim Algumas vezes De vez em quando Você tem que fazer Você tem que pegar O IAC Pelo chifre Espere aqui, Chris Eu vou falar com todo mundo E retornar Olha Estamos com a malha Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau